Olá, amigo! E bem-vindo de volta a outra aula! E eu vou te ensinar exatamente como fazer isso agora! Então, vamos começar! Então, a primeira pergunta que você vai falar, obviamente, é What kind of movies do you like to watch? Que tipo de filmes você gosta de assistir? Você também pode usar What type of movies do you like to watch? Ou apenas, what kind or type of movies do you like? Você gosta? Você não precisa falar, você gosta de assistir Você pode dizer somente, você gosta Então, what type of movies do you like? Ou, what kind of movies do you like to watch? Muito bem! Então, agora repita comigo What kind of movies do you like to watch? What type of movies do you like to watch? E aí, você vai responder, se alguém te perguntar isso I like to watch E aí, você vai dar o gênero de filmes que você gosta Que eu já vou te explicar em alguns segundos Então, só preste atenção nisso agora I like to watch Repita I like to watch Very good! Você também pode dizer direto o tipo de filme que você gosta Não precisa dizer I like to watch Você pode dizer apenas Science fiction Ficção científica And you E você? Então, repita Science fiction and you Science fiction and you Ou talvez comedy And who's your favorite actor? Então, comédia E quem é o seu ator favorito? Então, por exemplo Você me perguntou What type of movies do you like to watch? E eu digo comedy And who's your favorite actor? Então, qual é o seu ator favorito? Repita Who's your favorite actor? Who's your favorite actor? Você pode responder somente com o nome do ator Por exemplo Tom Cruise Ou você pode dizer I like E aí o nome Por exemplo I like Adam Sandler Eu gosto do Adam Sandler Eu realmente gosto dos filmes dele E eu já assisti acho que todos umas 50 vezes Eu acho bem imbecil e bem engraçado os filmes do Adam Sandler Então, prosseguindo Os tipos de filme que você pode curtir São o seguinte Horror Que quer dizer Filmes de terror Então, horror movies Ou seja, filmes de terror Comedy Comédia Comedy Action Ação Action Adventure Aventura Adventure Romance 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 Documentary Documentário Documentary Animation 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 Science Fiction Science Fiction Drama 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 Thriller Que é um suspense Thriller Tem esse TH aí Thriller Agora vamos ver mais algumas perguntas e respostas Que você pode utilizar em uma conversa Sobre seus filmes e séries favoritos Então What is your favorite TV series? Ou seja, qual é a sua série de TV favorita? What's your favorite TV series? Repita What's your favorite TV series? E você pode responder My favorite TV series is... E o nome? Então, por exemplo My favorite TV series is Stranger Things Ou seja, a minha série favorita de TV é Stranger Things Repita My favorite TV series is Stranger Things Esse aí é bem... Cheio de enrolação What movie do you like the most? Qual é o filme que você mais gosta? What movie do you like the most? I like The Avengers Eu gosto do Avengers Eu gosto do Avengers I like The Avengers What's your favorite actor or actress? Ou seja, qual é o seu ator ou atriz favorito? What's your favorite actor or actress? Então, actor, ator, actress, atriz E aí você já sabe que pode responder My favorite actress is... E o nome dela Ou my favorite actor is... E o nome dele That's right, my friends Então chegamos ao fim de mais uma super lição de inglês Para te mostrar como falar sobre as suas séries de filmes favoritos Não esqueça de curtir esse vídeo Deixar seu comentário aí Qual é a sua série favorita? Ou qual é o seu filme favorito? E qual é o seu ator ou atriz favorita? E escreva isso em inglês, é claro E siga também Arroba Inglês Willian no Facebook No Instagram Porque nós estamos colocando Também no Spotify Estamos colocando muitas dicas pra você lá todos os dias Obrigado por assistir E como sempre Eu te vejo na minha próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau